Bom dia pessoal! Olha aí uma notícia boa aí nesses dias que só se fala de coronavírus. Olha só que notícia maravilhosa! O açude Castanhão, em um mês e cinco dias, ele subiu mais de sete metros de água. Mais de sete metros. Do dia 15 de fevereiro ao dia 20 de março, ou seja, 35 dias. O volume de água subiu em sete metros. O açude se encontra com quase 6% da sua totalidade. Olha só que coisa extraordinária! Muita água, graças a Deus! Nós estamos aqui na Península do Curupati, né? Mostrando para vocês aí, essa maravilha de água que está chegando aqui no nosso querido Castanhão. Para abastecer aí, toda a região metropolitana de Fortaleza e o nosso querido Vale do Jaguaribe. Olha só que maravilha! Muita água chegando, viu? Muita água! Região ali do rio Jaguaribe, de Jaguaribe para cima, está de barreira a barreira. Muita água! Nós estamos pegando aqui apenas um trecho, um pequeno trecho do açude Castanhão, porque na verdade... Muita água! Muita água! Muita água! Obrigado.